oi pessoal seja bem vindos aqui a mais um vídeo que da fã tiago prado do canal jogadores só e também do canal aprenda com os dois e três e dos cursos de um parado de outra coisa que vocês já conhecem muita gente está me perguntando porque eu não estou fazendo mais tutoriais na verdade eu tô fazendo tutoriais só quando postando aqui nesse canal eu me gui para esse outro canal que você está vendo agora eu vou colocar o link na descrição para vocês possam escrever está recebendo as notificações sobre os novos tutoriais se vê que o canal está recente agora mas já comecei a colocar algumas tipo algumas coisas de qualidade aqui por exemplo esse tutorial que foi muito legal que eu criei quanto cobrar pelo serviço esse último também que eu falei um pouco sobre como exportar seu jogo para mobile já tem vários sorteios aqui né eu vou estar postando muitas coisas mais atualmente agora é hoje eu tô trabalhando um tutorial aqui que é sobre variáveis globais locais e instanciais então são três tipos né de variáveis que você tem no jogo no console 2 para ser utilizado eu vou estar explicando exatamente como você pode fazer e para isso eu usei um exemplo aqui né um joguinho de plataforma onde você tem um personagem você tem um inimigo utilizando três esquinas diferente e aí você vai utilizar uma ação que é para poder destruir um inimigo diferente então para isso a gente vai estar utilizando três tipos de variáveis e eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso só que eu não vou estar postando aqui no canal jogos grátis pro eu vou estar postando aqui nesse outro canal que aprenda a construir dois e três então se você quiser link na descrição é só se inscrever e você vai estar recebendo as notificações especialmente você clicar no sino outra coisa interessante é que faz um tempo já que a gente está falando disso e o william que é para quem comprou o aprenda com sua 2 o curso completo durante a pré venda de fabrica pra vocês a gente prometeu várias coisas né entre elas algumas pessoas tiveram a opção de comprar os 10 tempo leite do curso de antemão por um valor bem barato a teve a consultoria é vaga no curso esporte para móvel e sorteou uma cópia do conselho 2 business aos três tempo leite também para o pessoal e ficou faltando isso aqui que era como criar é um curso separado que era criar um aplicativo no construtor e na realidade é imitar um aplicativo dentro do construtor 2 a promessa era boa quando a gente começou a desenvolver começou a ter um certo trabalho né especialmente para você imitar como o toque na tela funciona dentro do construtor e tem várias limitações mas a gente conseguiu chegar num conceito legal vai ser um aplicativo de mensagem eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem no final desse vídeo que eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem e vocês vão ver todas as habilidades de que tem é até agora a gente vai fazer um risquinho dele ainda vai modificar algumas coisas e logo a gente terminar a gente vai estar gravando o curso e vai estar disponibilizando para vocês como eu falei isso aqui foi uma coisa que a gente já tinha prometido faz um tempão muita gente já me cobrou justamente porque eu falei que ia lançar no final do semestre passado e agora a gente já está no final do primeiro semestre de 2018 mas eu não tinha esquecido a gente trabalhou estava procurando uma alternativa para certos problemas que encontrou no construtor 2 e agora a gente achou um modelo ideal para poder criar o aplicativo então vai ser legal vocês assistirem o vídeo aí é até o final para vocês verem e por último eu e também estamos trabalhando num projeto ele ainda está em segredo né a gente ainda não liberou pra nem beta ainda que onde a gente vai estar lançando outros cursos e tutoriais é a parte de desenvolvimento de jogos pra tipo javascript excel a lógica de programação várias outras coisas e aí gente vai estar disponibilizando para vocês também como falei o projeto ainda está em segredo ainda não lançamos nada ainda já temos algumas informações como domínio nome mas a gente ainda não vai é falar até tá pronto inicialmente quando a gente lançar a gente vai estar disponibilizando disponibilizando para nossos alunos primeiro e aí nós falamos vão poder é tá testando a plataforma e a partir da gente vai abrir para o público em geral nossa meta é ensinar o maior número de pessoas possíveis ajudar as pessoas como por exemplo nesse curso de javascript aqui vai ser esse específico vai ser para quem realmente sabe nada do javascript então vai ser a parte teórica do javascript no caso a pessoa quer arrumar um estágio arrumou um emprego mas não tem nem idéia do que o javascript é então curso vai ensinar para pessoa isso né o que é o que faz como utilizar e depois se a pessoa quiser continuar pode fazer um curso básico é intermediário curso avançado ou se a pessoa quer ser mesmo mestre ele vai ter que expandir mais os conhecimentos e continuar estudando então essa vai ser nossa meta com esse novo projeto aqui como eu falei a gente vai abrir primeiramente para nossos estudantes e depois o público em geral então fique ligado aí a gente vai anunciar aqui no meu canal no canal do william nesse outro canal aqui que é do aprenda constrói dois mais informações mas novamente vamos manter entre nossos alunos primeiro vamos fazer vários testes e a partir da gente vai estar soltando o público e se você tiver alguma dúvida que quiser ver algum tutorial diferente aqui no canal é só mandar como eu falei eu dei um eu parei né de postar no no jogos grátis pro de certa forma vou postar tudo aqui agora vou dar continuação algumas séries que estava lá sobre tutoriais e sobre desenvolvimento de jogos e vou manter o jogos grátis para apenas para jogo essas coisas assim entendeu se alguma coisa nova até um jogo legal dos brasileiros e depois vou postar aqui no canal e aí vocês vão é manter informado e se você quiser fazer o curso do aprenda constrói dois eu vou deixar o link na descrição mas só aprenda constrói dois ponto com ponto br e aí aqui você vai a quase esqueci tem uma coisa legal que eu queria falar pra vocês cadê tem uma última coisa coisa que eu quase me esqueci cadê deixa eu achar aqui também pessoal ok já sei onde é que tá tá lá no constrói três então vamos lá abrir abrir arquivo eu tô aqui nesse arquivo com nesse programa que dando constrói três ou tô criando um jogo de colorir tá vendo você pode pintar aqui alterar cor e eu tenho alguns template que eu vendo nesse estilo aqui eu achei que seria legal eu tá ensinando né para os alunos como fazer tipo um jogo desse aqui eu tinha conversado com o william e aí o que a gente estava pensando era ensinar outros estilos de jogos dentro do curso completo ao invés de estar criando outros cursos para poder vender para vocês entendeu então essa nossa meta é criar mais cursos desculpa mais jogos e ensinar para vocês e um e um um dos primeiros eu imagino que vai ser exatamente este colorir aqui tá vendo ó como eu falei a gente tem muita coisa que fazer mas a meta é tá lançando muita coisa esse ano ainda e muita coisa pessoal a gente não tem intenção nenhuma de vender então não fica preocupado quem tá criando as coisas só na intenção de estar vendendo nada pra vocês como falei esse jogo de esse jogo de colorir aqui a minha intenção é de criar o jogo e disponibilizar juntamente com os outros que já estão aqui né dentro da plataforma o william já tinha mencionado outro estilo também mas eu me esqueci agora qual que é o estilo que ele mencionou que ele também está querendo fazer outro para colocar aqui então vai passar de 10 para mais jogos né no caso do curso além dos jogos e tem outros módulos deixa eu ver se eu abro aqui para vocês os módulos jogos ó tem um módulo de risquinha tem um módulo avançado e tem um modo de traduzir nem tá aqui mas tem um módulo a mais que o jogo de um modo de traduzir também então nossa meta é sempre tá adicionando mais informações para ajudar mais as pessoas que estão interessados em aprender a trabalhar com desenvolvimento de jogos e ganhar dinheiro com isso também muita gente me pergunta se tá para viver disso esse é um tutorial que eu tô planejando fazer um vídeo né que eu tô planejando fazer para o outro canal que é esse aqui eu quando eu postar vocês vão ter uma idéia mas eu vou esperar chegar no final do mês para saber quando eu vou vender lá no cold canyon eu posso explicar melhor pra vocês qual que é a minha meta que especialmente para quem não adquiriu o curso a é de como ganhar dinheiro né que essa aqui é os jogos que acho que tem vários módulos entre eles é expandir um negócio de fala bastante do cold canyon que é onde pra mim já era mais dinheiro fora os trabalhos particulares né então mais qualquer maneira como eu falei nessa meta não é só vender nada para vocês mas tá também disponibilizando informações que vão ajudar vocês de certa maneira é assim pessoal vou deixar pra vocês agora um vídeo sobre o aplicativo que eu tô fazendo eu e a gente está fazendo construg2 e é quando a gente vai gravar o curso e está disponibilizando especificamente para os alunos da que compraram o curso completo durante a pré-venda ea gente vai abrir para o público em geral também que tiver interesse até se vou ficando por aqui a sexta o vídeo e que vai vir a seguir e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti